Minha expectativa nas Olimpíadas de Londres era chegar no pódio. O Brasil é muito exigente, né? Sempre eles querem ver a medalha de ouro. A atleta da Romênia era mais experiente, tinha conquistado a medalha de ouro nas Olimpíadas, já tinha ido para outras Olimpíadas, conquistado medalhas também. Eu sabia que era um atleta muito forte, mas eu tinha um conhecimento e eu sabia que era possível conseguir também a medalha de ouro. Eu, como atleta, não tenho muito hábito de conversar com a minha treinadora. A única coisa que eu peço sempre para ela é que me dê motivação durante a luta. O início das lutas, no meu ponto de vista, é muito estudo. Então, querendo ou não, o atleta vai lendo o árbitro, ele vai lendo a sua adversária. A estratégia, ela existe durante a luta. Depende do adversário, depende da maneira que pega, para você ter uma iniciativa, ter uma defesa. Varia muito isso. Depois da pontuação, eu fiquei mais confiante ainda e coloquei na minha cabeça naquele momento que eu não podia parar. Eu tinha que continuar e dar mais pressão, porque ela estava mais tensa, mais nervosa e já estava perdendo. Ela tinha que vir para cima e para não deixar ela crescer em cima de mim, eu que cresci mais ainda. Nos últimos segundos, quando eu consegui fazer o meu último ataque, quando eu vi que o tempo estava terminando, eu dei continuidade na parte do chão, que é o Neuasa, até mesmo para passar o tempo. E fui tentando realmente pegar o braço, pegar o pescoço, para ter certeza que a luta realmente tinha acabado e que o meu dia foi cumprido. Quando terminou o tempo, eu vibrei, mas ao mesmo tempo a ficha ainda não tinha caído. Porque a competição foi tão rápida, os meus sentimentos foram tão, assim, para mim estranhos, a tranquilidade que eu tive de estar em uma competição grandiosa, de ter conquistado aquele título. Bom, no final, quando eu saí, sendo a vencedora, eu dei um abraço bem grande na Rose, a técnica da seleção brasileira. Um sonho que todos nós queríamos, de conquistar uma medalha olímpica, não importava a cor. A medalha significou tanto para mim porque um sonho realizado e conquistado. E um sonho de estar ali no pódio olímpico. Mas foi uma coisa que vai ficar marcada na minha vida, no meu esforço, no trabalho, como pessoa, como atleta e que vou levar para o resto da minha vida. Música 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 Música